Hoje a menina vai brotar lá no QG Vai tomar botada, vai tomar socada Quem paga de santa hoje eu vou pagar pra ver Vou dar uma colocada, vou dar só uma citada Você quer pagar de santa, mas de santa não tem nada Vai brotar no QG, vai tomar várias pancadas Vai ser colocada, vai ser colocada Vou botar na sua buceta, vai sair com a chanta Enxada e vai ser colocada, colocada Vou botar, vou botar, vou botar, vou botar Vai sair com a chanta enxada Quer me dar buceta porque eu sou de menos Quer me dar buceta porque eu sou de menos Bote bota, bote bota, bote bota, bote bota, 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 bota Às vezes eu boto nela, às vezes eu taco nela Ai caralho DJJ é, é do trem mais caro E Renanabelle, é o Renanabelle, comedor de leda, das idiotas Se ligaram aí parceiro, esse aí é o DJJ do MDP Tá famoso nas comunidades, tá ficando maluco